Fala aí, tudo bem pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, vou tá trazendo pra vocês novamente essa casa aqui. E é o seguinte, cara, eu fiquei muito tempo sem trazer ela, então nem sei mais o que tem que fazer, né? Então vamos aqui acompanhar aqui, vamos ver o que tem que fazer, ó. Primeiro já avistei esse chão que tá assim, e já lembro que ali dentro é de abóbora ao chão. Então vamos fazer isso aqui, ó, já vamos chegar completando até aqui na porta. Vamos, peraí, deixa eu ver. Isso, vamos fazer isso. É isso, vamos fazer isso, nossa. Bom, agora já tá tudo certo por aqui, eu acho, né? Vamos ver. Aqui vai ser outro cômodo, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar já uma porta aqui. Bom, aqui já tem uma porta, aqui vamos pôr uma porta também. Aqui tem uma escada, aqui tem uma... vamos colocar outra porta, vamos colocando porta, hein, gente? Porque o negócio importante aqui é colocar porta. Se não tiver porta, não tem casa. Se não tiver carta em casa, não tem... Nossa, me enrolei até pra falar, não sei nem mais o que eu tô falando. Mas enfim, vamos colocar porta em todos os cômodos aqui. Ela ficou bem pequena... opa. Ela ficou bem pequena mesmo. Ela não é aquela mansão, né, mano? Mas se vocês quiserem, eu posso ensinar a fazer mansão também. Uma mansão bem louca, velho, bem grande mesmo. Mas isso vai depender do feedback de vocês, né? Vocês vão ter que dar bastante like aí, eu quero saber se vocês querem mesmo. E enfim, sei lá. Eu quero pelo menos uns 20 comentários pedindo pra fazer uma mansão assim, tutorial, velho. E pelo menos 100 likes nesse vídeo assim, pra... Pra sair, né? Pra mim ter certeza de que vocês querem que eu faça uma mansão. Porque dá trabalho, cara. Dá muito trabalho fazer mansão. Eu demoro aí cerca de uma hora, duas, pra fazer uma mansão. E só pra vocês verem esse tutorial aqui, eu coloco em velocidade rápida, a voz, pra quem não sabe aí. O vídeo fica mais rápido e a voz fica mais fina, sabe? Então, só imagina quanto tempo eu gasto pra fazer um vídeo desses aqui, velho. Todos os vídeos sempre passam de 4 minutos, 10, 6 minutos. Só que por eu colocar em velocidade rápida, ele diminui o tempo de vídeo, entendeu? Aí acaba que parece que é simples, é um vídeo de 3 minutos. Mas na verdade foi um vídeo muito grande, velho. Às vezes até batendo 15 minutos, 20, 30. Inclusive o vídeo dessa casa aqui bateu 30 minutos, velho. Aí eu tive que colocar na velocidade rápida. A voz fica bem aguda também, às vezes, por causa disso. Então, a gente iluminou tudo aqui, a parte de cima. Vamos pra parte de baixo iluminar, ó. Que vocês podem ver como ficou a noite, já ajuda mais de saber onde tem que iluminar e onde não tem. Aqui a gente iluminou. Aqui a gente vai iluminar também. Opa, errei. Vamos iluminar aqui. Vou deixar tudo bem iluminado, cara. Porque... Creio eu de que todo mundo aqui gosta de casas bem iluminadas, né? Eu tenho esse tipo de toque. Porque, tipo, essa sombra aqui não fica muito legal, né, mano? Ela não é simétrica. É uma sombra pra um quadrado só. E, tipo, fica uma sombra de um jeito, uma de outro. Aí parece que a parede tá pintada de várias cores, sei lá. É só um toque que eu tenho, cara. Mas... Não sei se vocês pensam a mesma coisa aqui, ó. E, cara, se vocês quiserem mesmo um vídeo de Minecraft... Que eu tô vendo que tem gente já apoiando vídeo de Minecraft no canal, velho. Antes não tinha muita gente apoiando, mas agora tem mais gente. Claro, sem deixar de fazer vídeo de Exploration, né, mano? Mas eu posso fazer de Minecraft também. Então, antes de eu começar a fazer uma série ou qualquer coisa de Minecraft... Eu tenho que ter o apoio de vocês, velho. Isso é a parte mais importante. E, tipo, eu já tenho ideia do que eu vou fazer, velho. Se vocês quiserem mesmo uma série de Minecraft, velho. Vai ser, tipo... No Survivor, né? Survival. Eu vou tá... Pegando os recursos lá e fazendo uma casa lá, uma mansão, sei lá. Do jeito que vocês acharem que tem que ficar, certo? Mas, por enquanto, eu não tô fazendo. Por quê? Porque eu preciso de bastante apoio pra isso, velho. Porque os vídeos de jogos diferentes aqui no canal, velho... Se não for Exploration, eles não pegam muita visualização. É só vocês descerem aí e procurarem os vídeos de outros jogos aí, né? Eles acabam que eles não pegam muita visualização, velho. Por isso que eu falo assim, eu fico assistindo assim... E vocês apoiam, vocês apoiam? Porque um ou dois apoiar não dá jeito, velho. Não vai dar visualização e muita gente vai dar dislike. Vai reclamar que não tem Exploration. E sem contar que... Isso é um vídeo bônus, velho. Eu não vou tirar os vídeos de Exploration do canal, entendeu? Então... Se vocês quiserem mesmo Minecraft aí, comenta. Deixa bastante like, certo? Esse negócio aí. E aqui, como vocês podem ver... A gente tá fazendo o piso aqui. É... Vai do gosto de vocês aí fazer os pisos, velho. Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo aqui, velho. Eu tô fazendo só os pisos do jeito que eu acho que ficaria legal. Fiz um xadrez. Tô fazendo um xadrez aqui, ó. Eu também não vou... Inventar muita coisa nesse vídeo aqui também, ó. Vou fazer uns negócios mais simples aqui na decoração. Porque esse vídeo pode ficar muito longo se eu deixar o meu gosto por decoração me consumir, né? Então é melhor eu fazer um negocinho mais simples. Ó, aqui vai ser o quarto, hein, gente? Espero que vocês estejam conseguindo entender aí. Ou se vocês já fizeram do seu jeito, comenta aí. Ah, eu já fiz do meu jeito. Porque é bom saber isso também, mano. É divertido ver o que as pessoas estão fazendo também. Deixa eu fazer um momento. Tá bom, aqui eu não vou pensar ainda o que eu vou fazer. Aqui é o quarto, cara. Então tá, um quarto. O banheiro é lá em cima. Vamos ver. O banheiro é bem... Bem aqui, né? Então, o banheiro vai ser aqui. Só não iluminamos o banheiro. Então vamos corrigir isso aqui. O banheiro... Nossa, eu falei quantas vezes banheiro agora, velho? Meu Deus. Já começou esse negócio de repetir várias vezes a menina não falaram. Tá, isso aqui vai ser um banheiro de cima. Sem pia, sem nada. Só pra caso a pessoa precise sair correndo e não ter que descer as escadas pra usar. Ou de baixo. Vamos iluminar aqui também, né? Que não pode faltar... Nossa. Pera aí, vamos... Aqui sim, ó. Agora sim vai ficar legal. E desculpa se minha voz estiver um pouco estranha, velho. Porque eu também tô meio resfriado aí, velho. Esse frio. Beleza. Aqui vai ficar voando? Não vai ficar voando. A gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui, ó. Aí a gente vai lá. Coloca os... Coloca os negócios aqui. Beleza. É, ficou bom. O que a gente pode fazer aqui pra deixar bem decorado, velho? Vamos ver. Vamos colocar um... Duas cadeiras aqui, vai. Então, isso aqui não que vai ficar repetitivo. A gente faz disso. Será que nesse canto... Vamos fazer mais... Vamos fazer aqui no canto, ó. Deixa eu ver. Um, dois... É, vamos fazer assim. Vamos pegar o alçapão. Vem aqui atrás, pular. E jogou. Do outro lado a mesma coisa. Mas aqui já era. Aí aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar... Um negócio aqui, ó. Isso aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar isso aqui em cima. É, não ficou lá essas coisas, velho. Mas é o que tem pra hoje, né? É o que tem de bom pra hoje. Aqui a gente pode colocar, vamos supor... Caramba, passei 30 vezes isso aqui. Não deu nada aqui, ó. Como se fosse uma área de churrasco, velho. A gente faz isso aqui. Opa. Como se fosse uma área de churrasco aqui, ó. Na parte de cima. Aí como a gente fez um quarto lá embaixo, velho. Vamos fazer outro aqui em cima. Que vai ficar tipo... Um quarto de... Cóspedes, sei lá, será? E pra falar a verdade, eu fiz muito cômodo pra pouca coisa, né? Então vamos fazer aqui primeiro. Como se fosse uma sala pra biblioteca, sei lá. Alguma coisa assim. Vamos pegar... Deixa eu ver. Isso aqui, será? É, acho que fica legal. Vamos pegar essa porta aqui. Como a gente fez as portas tudo marrom, a gente pode usar a branca pra fazer os móveis. Aqui eu também não iluminei. Eu acho que meu medo desse vídeo ficar muito grande tá fazendo ela me apressar muito, velho. Ok, ali a gente já fez. Vamos colocar a decoraçãozinha aqui porque tá muito vazia essa sala aqui. Não gosto de coisas vazias. Então a gente faz isso. Sei lá, o bloco que vocês quiserem colocar aqui embaixo vale o gosto de vocês. Eu sempre coloco isso aqui, velho. Porque é o que tá mais perto. E o que fica menos estranho, ó. Vocês podem também, ó, usar a escada como... Como isso aqui, né? Eu acho que dessa vez eu vou deixar assim, ó. Visualmente ficou até legal. Ficou um negócio genuíno. Enfim, deixa eu ver o que mais a gente vai fazer aqui. Podemos fazer isso aqui, ó. Colocar um instante de livro aqui. Como que não quer nada. É, beleza. Isso aqui, sei lá, velho. Vou deixar. Mas não é uma das minhas melhores obras. Aqui a gente pode colocar, deixa eu ver o que. Isso aqui. Um bloco desse aqui. Pega o branco. Pula, colocou. Melhor, vamos fazer assim, ó. Fez isso. Fez isso. E um aquário. Ficou até bonzinho esse aquário. Banheiro, beleza. Galera, eu acabei dando um corte porque... Eu me perdi aqui num negocinho, né? Na localização dos cômodos. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos acabar fechando isso aqui. E vamos abrir assim, ó. Por causa que eu tive uma ideia melhor pra casa. Que vai ficar muito feio fazer só cômodo. Tudo daquele jeito ali que tava. A gente vai abrir uma porta pra cá. Vai tacar esse... Esse chãozinho aqui, ó. Aqui a gente continua... O cinza. Beleza. Aí o que a gente vai fazer, velho? Aqui, ó. Vai ser a sala. Ali vai ser a cozinha. Aqui vai ser... A sala de jantar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, velho. Nesse lugar aqui. É... Colocar as bancadinhas assim, ó. Os balcões. Aí você deixa dois espaços. Um pra... Pro fogão. E outro pro... Opa. Outro pra... Geladeira. Desculpa que eu tô meio... Meio distante hoje. Tô meio moscão. Mas, enfim. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Uma mesinha bem diferentinha. Deixa eu ver. É que aqui tem pouco espaço, velho. Vamos ter que aproveitar o que a gente tem. Então a gente vai acabar fazendo uma... Uma... Mesa dessas, né? Mas dá pra fazer umas bem melhores. Conforme a casa for maior. Aí dá pra ter mais criatividade. Aqui em cima, se você quiser também, dá pra fazer, sei lá. Algum acabamento. Com uma madeira especial. Pera aí. Vou fazer com isso aqui, ó. Ficar bonito. Aí ficou legalzinho. Deixa eu ver. É aqui. É a sala. Então a gente vai fazer assim, ó. Aqui não é uma casa de rico, né? Mas... É uma casa que tem uma TV. Nossa, velho. O que eu tô falando? Meu Deus. Hoje eu estou perdido. Beleza. Eu sofro, mas vai ser de... Vai ser disso aqui. Não. A gente acabou de repetir isso na cozinha. É. Vai ser... Deixa eu ver isso aqui. Vai. Não. Ficou bonito. Ahn... É. É o que sobrou pra pôr, né, velho? Cara, eu não sou expert em decoração, velho. É, eu demoro bastante pra fazer offline, sabe? Se a gente tá gravando, eu demoro bastante pra pensar em decoração pra depois fazer. Mas na hora eu não consigo fazer um negócio tão legal assim. Então acaba que não sai tudo que esperam dessas construções, tá ligado? Mas... Eu tento, né, mano? É difícil. Bem complicado. Vamos fazer um... Deixa eu ver. Com isso não. Vamos fazer com... Enfim, eu tô falando fazer aqui, mas a gente vai fazer aqui um... Como se fosse um instante. Eu vou fazer com isso. Deixa eu ver. Ficou legal. Já fiz coisa melhor, mano, mas... Vai dar pro gasto. Só vim aqui... Colocar uma madeira assim e já era. Ficou aceitável. Então, deixa eu ver. Aqui tá certo. Aqui. Sala. Nossa, cara. Eu consigo me perder nessa casinha minúscula. Aqui um quarto. Ali pra fora. Beleza. Aqui em cima tá tudo certo. Aqui. É aquele quarto que vai pra sacada. Então, o que eu acho que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Temos dois quartos ali em um. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um banheiro. A biblioteca. Aqui. Eu acho que eu vou fazer outro quarto, velho. Só que um quarto de casal. Aquele vai ser de um... Se bem que aquele eu acho que é de casal também, né? Mas enfim. Vamos fazer isso aqui de casal também. Sei lá o que eu tô fazendo mais da vida. É, vai ter que ser do jeito mais básico, velho. Porque parece que quanto mais coisa eu colocar aqui, menos espaço vai ter. Então, aqui, ó. Aqui já dá pra fazer alguma coisa. Vamos ver, ó. A gente pega esse bloco aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. E vem aqui do lado. Não sei, velho. Se vocês vão achar legal isso. Mas, ó. Dá pra fazer isso aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aí fica como se fosse, sei lá. O armário da pessoa. O... Um gabinete. Sei lá. Só sei que eu acho bonito isso aqui como decoração. Porém, eu não sei denominar alguma coisa pra que isso sirva. Porque literalmente fica vazio, né? Fica uma prateleira vazia. Deixa eu ver. Aqui. A gente coloca isso aqui, ó. Como se fosse pra guardar alguma roupa. Sei lá. Um sapato. Enfim, velho. Eu consegui terminar aqui a decoração dentro da casa. Ficou aceitável. Essa casa aqui... Eu não gostei da estrutura dela, velho. Eu acabei fazendo uma casa... Sem checar a estrutura. E acabei que a decoração não ia ficar tão legal assim. Pra própria casa em si, né? Então, galera. Nossa, eu fiz a garagem. Ah, meu Deus. Pera aí. Não acabou não, velho. Vou ter que voltar ali dentro. E abrir. Deixa eu ver. Por aqui, não. Vamos ter que fazer... Deixa eu ver. Será que daqui atrapalha? Não. Aqui vai ficar horrível de fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Voltar isso aqui. Meu Deus, velho. O que eu tô fazendo? Eu tô destruindo a casa. Não destrui a casa. Mip. Meu Deus. Vamos fazer o básico, então? Vamos abrir uma porta aqui. Eu não queria fazer isso. Mas beleza, né? A vida te ensina que nem tudo é do jeito que você quer. Então, beleza. Fizemos aqui a porta. Não vai ter carro nessa casa, porque o cara fez uma garagem, mas não tem o dinheiro pra fazer o carro. Pra fazer o carro. Se der. Pra comprar o carro. E vai ficar desse jeito assim. Da próxima vez eu faço uma casa mais pensada, que deixa uma decoração bonita e que sobra espaço pra pessoa se mover dentro. Mas então, galera. Foi esse o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha nas nossas redes sociais. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.